Música 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 o desenvolvimento social e cultural. E o desenvolvimento social e cultural é a minha visão geral. O ensaio é desenvolver o setor social e o cultural que dignifica o Timor-Onto-Roto para que se abençoe a coesão social e a base unida, abutida ou vida. E o setor social é o desenvolvimento de educação, saúde, fericatua e lavare. Então, é a inclusão social. O ensaio é a força de lutar, de atletar e acelerar a área da área. E a educação é a qual a qualidade aprendizagem, a infraestrutura, o ensaio é o mestre. O ensaio é o funcionário permanente. O ensaio é voluntário, o ensaio é contratado. Então, o ensaio tem que ser digno e a concentração. E a formação é que o povo, o professor, o ensaio tem que utilizar o máximo para continuar a qualidade de educação. da saúde. Saúde é importante também. Saúde é a educação e a qualidade de forma para sair da mesma, e depois sair da forte para a nação. E o setor da Nemos qual é o desenvolvimento da juventude, a juventude é importante ter esse setor da Nemos. Então, a gente tem que afundir a juventude para desenvolver a juventude no dia que luta. E nós para o emprego, a juventude liga para o emprego, a juventude liga para o emprego interior e exterior. A gente tem que afundir a orientação e a gente tem que afundir a ação para o desenvolvimento da juventude e trabalho. A gente tem que afundir a juventude e trabalho e a gente tem que afundir a gente. Elemento segundo, desenvolvimento de infraestrutura. A visão geral para desenvolvimento de infraestrutura é uma questão. A gente tem que facilitar infraestrutura no BKB4, via para a atuação, a chileira, processo, modernização e civilização timorense. E a gente tem que arreglar a estrada, porto, aeroporto. Nós temos que prioridade primeiro que é. Nós temos que ir na mão de todos, uma mão de todos. É importante ter. Então, a gente tem que se desenvolver infraestrutura livre para irrigação. A gente tem que arreglar a igreja, a igreja, a animals, a monstros, a maia e a gente tem que arreglar a energia. E a gente tem que arreglar a energia. E a gente tem que arreglar a energia. Mas a gente tem que utilizar o máximo. Então, essa infraestrutura, a gente tem que continuar a continuação. Para lá na parte de hoje, a gente tem que ir na infraestrutura. A gente tem uma ligação entre o povo e o povo, mas a estrada rurais são prioridades. Porto e o aeroporto continuam. Hoje a gente tem taxa e a lua luta, então a infraestrutura facilita a segurança para a gente tem taxa e a gente tem fronteira. É o importante que a gente tem. A gente tem o Partido Democrático, o Tawana e o compromisso eleitoral. O setor terceiro é a economia. A companhia Ruiz aumenta tanto e também não vai ver. E o setor da economia tem a visão geral. O povo do Timor-Leste tem que participar da economia. A parte do processo de fila lima, a parte do empresário, a parte do business. Onde não é, o benefício da economia é o que faz para o povo do Timor-Leste. E o sistema do padrão, o estándar do padrão, o padrão do padrão, o quadro legal do padrão. E o nosso investidor, o objetivo é criar campos de serviços para o Timor-Leste. E o nosso objetivo é criar campos de serviços para o Timor-Leste. O setor da economia é fundamental para a gente, a gente tem que se desenvolver. E o setor da economia é fundamental para a gente, a gente tem que se desenvolver o futuro para atuar o dia. E o setor da economia é fundamental para a gente, a gente tem que se desenvolver o futuro para atuar o dia. O setor da economia é fundamental para a gente, a gente tem que se desenvolver o futuro para atuar o dia. O banco é para a gente, a gente tem que se desenvolver o processo de desenvolvimento. O banco é o comércio, o banco é o Fila Lima, o banco é o empresário. E o banco é o centro da economia, o banco é o campo de trabalho no dia. O banco é o agricultor, e a gente tem que se desenvolver o apoio. O banco é o crédito, o banco é o apoio para o setor produtivo, o turismo e a agricultura são importantes. Então, o setor da economia é fundamental para a gente, a gente tem que se desenvolver o setor da economia para atuar o tempo, a gente tem que se desenvolver o setor da economia para atuar o tempo, a gente tem que se desenvolver o desemprego na economia. O setor da economia é o movimento, a gente tem que se desenvolver o desemprego na economia. E a gente tem que se desenvolver o sistema de desenvolvimento, a gente tem que se desenvolver o sistema de desenvolvimento. Isso é uma prioridade para o FDTL, a Nessa, não é para o funcionário público. Isso é um vencimento para o Nato, para depois fazer o serviço digno e o serviço digno. Isso é um doutor, enfermeiro, parceiro, mestre, mas não é para o Nato. Isso é uma bacia para depois fazer o serviço digno. Desenvolvimento institucional tem que ter administração, gestão, nacional, municipal, posto, todo o país. Então, a gente tem que ter a instituição de Sirenebeque, e depois o papel de Sirenebeque, e depois o papel de Overlaping, para onde não é para a instituição de Sirenebeque, funciona o dia. Então, desenvolvimento institucional, o setor de Sirenebeque e o Estado União, hoje o governo é oposto, mas nós temos que ter apoio. A Universidade de Sirenebeque, a Nessa, a Sirenebeque, a instituição de Sirenebeque tem que ter forte. A média de Sirenebeque, a instituição de Sirenebeque, a NG.O. Sirenebeque, e também tem que ter apoio na parte para a NG.O. local, forte, e pelo ralo, na terceira parte, nós temos que apoiar o setor da economia, e nós vamos fazer a carreira, o processo de modernização e cívico. Então, o desenvolvimento institucional, o objetivo geral é meter a luta na instituição, a força luta na instituição, fortalecer a luta na instituição, para o Timor-Leste, para tomar a categoria no Estado Brasil. Então, tem que sair um Estado forte, e meter para atuar o governo. A instituição não tem que ir ao Estado, não vamos a instituição não tem que ir ao LIUR, então tem que ir ao Estado. O partido político, sim, tem que ir ao Estado, padrão, e depois para o ralo de dia. Então, o povo Timor-Leste toma, corra, craig, an, an, isso desculpa. Então, o povo Timor-Leste toma, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho